Com questão de gestão, como é que é feita a gestão de banca dentro da arbitragem? Edivan, isso é uma dúvida também que o pessoal tem bastante, né Wellington? Se estiver frio, vocês avisam. De boa, está bem tranquilo aqui. Muita gente, como eu venho do mercado de apostas na íntegra, podemos dizer assim, a forma tradicional de apostar, a gente fazer uma gestão divididas em unidades ou a gente divide ali baseado no percentual por entrada. Quando eu vim trazendo o meu operacional para a arbitragem também, essa era uma das minhas dúvidas também. Como é que eu ia fazer essa gestão? E aí, conversando muito com o Wellington e com o Douglas, eu percebi que a gestão dentro da arbitragem é, primeiro, você ter, conseguir fazer uma administração financeira, que é um pouco diferente de fazer uma gestão em operação. Porque se você consegue fazer uma boa administração financeira, saber onde está o teu capital, em quais casas está alocado, você ter um capital de giro para fazer as suas operações, você entrar com o valor máximo numa casa, isso não tem problema nenhum. porque dentro da arbitragem, como a gente tem a garantia de lucro, cara, a gente fica tranquilo dentro das nossas operações. É um processo muito mais administrativo e matemático do que, de fato, precisar calcular quanto que eu devo entrar em cada casa. Isso me pegou de surpresa pra caramba, cara, porque eu sou acostumado a pensar assim, poxa, esse jogo tem muito valor, vou pegar aqui uma entrada, por exemplo... Com duas, três unidades. Não, a gente prega, inclusive, é o não termo a casa, né? Exatamente. Se tiver oportunidade... A gestão é não ter gestão na operação. A gente não vai trazer essa gestão tradicional que funciona pro método operacional. Pra quem opera gols, pra quem opera escanteios, precisa ter isso, cara. Eu acredito muito nesses métodos, até porque eu aplico, né? Além da arbitragem, eu aplico métodos operacionais de gols, na Betfair, eu utilizo também a nossa casa patrocinadora aqui do podcast. E quando trouxe pra arbitragem um pouco dessa minha experiência, eu pude ver que essa parte de gestão se tornou mais simples, tá? Porque não envolvia o lado emocional, cara. Olha só que doideira. E aí me fala uma coisa, você tocou um ponto muito interessante que fiquei até curioso, na questão da... Você falou da gestão, né? Mas até com outro nome agora. Como é que seria isso? Como é que seria essa organização financeira dentro da... Essa administração. Essa administração. Como é que seria? Porque é uma coisa muito curiosa. Porque, igual você disse, a gente tem a metodologia tradicional de que é pegar uma banca, por exemplo, eu pego minha banca e divido ela em 33 partes. Tem gente que divide em 100 partes, tem gente que divide em 50. Vocês estão trazendo uma vertente diferente sobre o que é isso. Como é que seria essa administração? Pra galera poder entender um pouquinho. Você pode explicar pra gente? Claro, sem problema. A gente começa, primeiro, identificando qual é o volume de capital que a pessoa vai ter pra investir no mercado. Assim como uma pessoa vai lá, olha, eu tenho 2 mil reais aqui, 5 mil reais, 10 mil, pra investir dentro do mercado, vou alocar esse dinheiro dentro de uma casa e vou dividir em X unidade. Dentro da arbitragem, a gente separa esse valor e distribui ele em algumas casas. E parte desse capital fica separado como se fosse um capital de giro. Vai ficar na minha conta bancária ali, mas é um capital que eu vou utilizar pra exatamente, quando eu precisar preencher algum valor em alguma casa pra eu não parar a minha operação, eu consegui imediatamente repor esse valor. Enquanto o jogo ainda não aconteceu da arbitragem, e o valor eu ainda não sei pra qual casa vai, eu consegui manter o meu dia operacional, a minha rotina acontecendo. Então essa parte administrativa, cara, ela é um pouco mais tranquila pra mim porque não envolve esse lado emocional. Porque às vezes o cara... Aconteceu muito comigo no começo. Quando eu fazia as minhas apostas, tô lá fazendo uma aposta e aí peguei uma bad run e aí tô mal ali, e aí o emocional começa a atrapalhar. Poxa, eu vou dobrar a minha mão, vou tentar fazer uma estratégia aqui, usar um martingale pra tentar recuperar. Isso acontece muito com quem tá no início. E dentro da administração do cara que faz arbitragem, ele não se preocupa com isso. Então ele é um processo mais administrativo mesmo. É ele saber onde tá o dinheiro, controlar bem as planilhas, não precisa ter conhecimento do esporte. Eu acho que isso também traz um pouco de tranquilidade pra ele. É ele ter essa rotina administrativa bem encaixadinha, ele consegue fazer super bem. Show de bola.